E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores rounds históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Eu já passei, até porque você tem que entender que eu tenho o dom de ser freestyler, eu nunca vou vir atrás a você, quando você parar eu vou lá bem sorrateira. Você pode ir bem sorrateira, só que eu vou seguir fazendo meu improvisado, eu sou Fórmula 1, eu paro pro pitstop, você não para pro pitstop, tá com o pneu furado. Olha, eu já vim aqui fazendo minha levada, por isso que eu vou seguir refletindo do meu passado, eu paro pra poder respirar e olhar o futuro, porque eu não posso errar nenhum papo. Você é a Fórmula 1, você vai entender, meu parceiro que a Juju é bem mais sagaz, furaram meu pneu, mas eu não confio, porque eu sou a fórmula mágica da paz. Mas depois você vai entender, um bagulho que pra conquistar o pódio, tenho que cegar e às vezes até ser surda, pra todos ao redor querendo destilar ódio. É, você falou sobre uma referência, entendi a sua essência, por isso que eu vou seguir fazendo meu freestyle, sua ideia é precária. O WM chega, vai invadindo uma pequena área, por isso mesmo que eu já sigo aqui fazendo, você falou de racionais, porque isso eu tô ligeiro. Eu nunca fui preso, não é diário de um deteito, eu mato a ICMC, é o diário do freestyler. Ô diário do freestyler, você não entende que essa ideia aqui você não acompanha, desculpa freestyler, você vai e apanha pra mim, reescreve o seu livro pro diário de um banana. Para o diário de um banana, você não entende o que eu faço aqui no Poes, sozinho você não tá aguentando, chama seu irmão gêmeo e informa banana um, banana dois. É por isso que agora a vitória eu almejo, eu sou pugilista, dou soco no queixo, mas não vou encostar que você tá no top do queijo. Então eu já siga aqui mandando, o meu freestyle e o WM tá no avanque, é porque eu sou banana de pijama, pijama listrado é o diário de Anne Frank. É o diário que não sai do roteiro, você não entende que o bagulho que eu faço aqui é slow, o diário de Anne Frank veio mesmo, épico da menina que oba livre o menino que rouba flow. Vai tá tranquilo, que não dá nada, você vai entender, é um bagulho que você sabe na escora, você não agrega em porra nenhuma, mas sempre que vai ganhar a batalha que cita a história. É, o Cap cita a história, você também citou a história, é por isso que eu já sigo aqui mandando, eu sou sagaz, ele é a chuva sagaz, você vem aqui pra frente. Eu mostrei meu flow e você ficou atrás, ela falou que o W copia o flow, por isso que isso já tá nos meus planos. Eu assumo o homem que copiava, não é o WM, é o Lázaro Ramos. E aí, família, palmas, faça o respeito. Uou, uou, boa noite, vou matar o vacilão, que veio todo horrível com esse drip que só é bonito lá no Cazaquistão. E aí, Samuel, por que que ele veio escondendo a cara? Foi pra disfarçar a vergonha que ele passou na semana passada. Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso, bora ver como vai resumir os dois rounds e eu acabei a batalha em dois versos. Acabou a batalha em dois versos, quando eu rimo você não se esqueça. Quanto o verso falou já ganhei, quem não desce do sol você acaba perdendo a cabeça. Que vergonha na semana passada, meu Deus, cê se engana Que vergonha que eu passei, batei um milhão só em uma semana Quando cê fez isso, vacilou Quando foi o melhor do seu estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente, quem não abaixa o nariz, fica com ele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que cê bateu um milhão tomando um pau E você bateu um milhão apanhando é o mesmo Que o Palmeiras ganha a Libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando É a primeira puta de 2022 ei 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 esse é o japa Ele veio da Bahia E de puta ele ta me chamando Não, a puta que não é o Chamuel É só puta vergonha que você ta passando PShukan É p6 É p3 Por isso vc passa mal É que o Palmeiras não tem mundial E graça do japa não tem nacional Da hora, deu caô Mas alguém me lembra o nacional Que o Samuel já ganhou Pelo amor de Deus Aí ele vai falar Eu não fui porque eu tinha 17, tudo bem E quando eu fiz 10 anos Eu já tinha ido para o nacional Vai para o 2 e fala comigo, neném Eu não vim pra te ensinar matemática Eu vim pra te dar uma aula de freestyle E se não aprender Você reprova na prova prática E falta prática Por isso, agora você é canalha Mas já que você gosta tanto de calcular Calcula quanto chute na bunda que você tomou nessa batalha Tudo bem, mas nessa aí ele não conseguiu E eu calculei quantas vezes você falou Que eu chutava um dano de alguém Um cálculo passou de mil Eu perdi na sua prova Aí eu fui para a prova final Cheguei lá na prova e te dei um pau E você conheceu o que era a prova real Você é canalha Então se prepara Porque eu te boto no porta-mala Esse é o japa foda Venho por ele a prova Tua pena Minha parceirinho que não é prova de bala Hoje você reprova na batalha Por isso agora eu taco fogo Eu falei mil vezes que ia chutar E chutei dois mil Porque só chamo eu Eu falo muito e faço o dobro Sua dieta era poeira Depois dessa aqui sua dieta eu fracasso Falei que eu ia começar o terceiro que amassar esse cavaço E você falou que eu falava que eu não fazia E no próximo passo Depois que eu te amassar eu falei Você vai ver se eu não faço Você faz porra nenhuma meu mano Porque eu que sou foda Próximo passo que eu não vou andar mais Depois dessa aqui só de cadeira de roda Se eu te falar Como é que no morro eu te empurro Imagina o gordão na cadeira de roda É, vai de cara no muro Que bosta Você tá assistindo o prédio te amassando Aí a sua resposta É me contra-atacar debochando Mas você nunca vai arrumar nada Tô pra frente e você tá pra trás Você tá rindo na cara da morte Mas hoje a morte tá séria demais Meu mano aqui não tem apreço Manda a morte vir buscar Desde o começo que ela sabe o meu endereço Que no RJ é assim Ela sabe onde eu moro Se ela não foi até ela tem medo de mim Parceiro, você não entendeu a analogia É o prato que é a morte Eu não fui te buscar num endereço Eu tô calmo lá na norte Pra que que eu vou fazer isso Tô calmo fazendo fumaça Seu endereço eu deixo no meu bolso E eu já te trombei segunda aqui na praça E apanhou Tomou um pé na bunda E pelo visto não aprendeu Já que você continua voltando às segundas Mas fica tranquilo, gordão Sabe que no freestyle eu brinco Na segunda não tá dando bom pra você Manda a batalha da aldeia mudar pra domingo Só que você é vacilão Não, não vou deixar gritar Eu sou a voz do povão Então eu vou mudar Agora a batalha é domingão Vou fazer um relógio com o dedo do Johnny E vocês me chamam de Faustão Não, 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 não Não, não, não Não vou deixar gritar Me chamar de Faustão Geral se fudeu Pra você ver que ele tomou a faust aí Ficou louco, meu É legal, satisfação Tá vizinho, freestyle no artigo Hoje você tentou Mas você não conseguiu se virar nos 30 Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Continua assistindo o vídeo Deixando o like E deixando nos comentários O que está achando o conteúdo O que está achando do tema E o que eu preciso melhorar Rapaziada O YouTube mandou as regras Espero que entenda Tamo junto É nóis Então bora lá continuar assistindo o vídeo Você tá ligado que eu faço minha rima E minha rima sempre incentiva É, porque eu não tô nos 27 Com 25, já tô na diva Você não entende que o freestyle é louco E a rima sempre é da diva E só de passar dos 18 Certeza que eu já venci na vida Pô, os moleque tá bolado Passo minha rima no mapa Não quero topo porque eu não tô louco Porque na rua o topo Põe embaixo da bata Tá ligado que os moleque é brabo Vai tomar taca na rima Porque vem do topo vai ficar louco Porque quem vem de baixo sustenta em cima Você passou do 18 falando da vida Mas vem de um carroz Só que a batalha é um bate e volta Você não passa desse 4-2-2 E é por isso o valor é incrível Mas no seu freestyle é horrível Porque você é maior de idade Mas ainda é pequeno no nível E eu vou não ser muito preparado Eu sempre tô preparado Porque com a competição Você sair é decepado Você ainda não me entendeu Sabe por que não venceu Porque o rei do Tchulala dessa temporada Sou eu Você é você? Para e caminha Quer logo ser o rei do Tchulala Então vem fantasiado de lurdinha Enquanto o rei do Tchulala Tá bravo Você não me entende na sinceridade É que meu nível é abaixo do seu Mas é acima da força de vontade Sua mente tá no mofo Porque pra mim você manda suporte Porque a lordinha soga fofo Só que o tubarão bate forte Calma parceiro, você não bate forte Você é suporte na batalha aqui da aldeia O tubarão bate forte no oceano Só que morre na areia Porque sua rima é feia Você não entende se é o pior Eu levanto o tubarão martelo Porque meu freestyle Virou o braço de Thor Virou o braço de Thor Que rima feia Tomo de assalto Se o tubarão morrer na aldeia Sem problema Pois me renasço no palco Você sabe mano Se compara Porque a gente aprendeu É caissara E quando eu tô com a minha confiança Em dia Não tem que me parar Tá ligado que não sei que te para Você não tá aqui No microfone Cê tá ligado Não vim pra parar Vim pra disparar Rima de sujeito homem Essa levada meu mano Tô na sinceridade Eu poderia parar Até o tubarão Só que o do rap é continuidade Pode disparar Tá ligado Esse é o clima Quer me vencer Então calibre 38 rimas Porque ainda não deu Porque hoje cê vai perder Pegou a arma No tchulala Quem tá pistola É você Obrigado de coração A todos Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Qual foi o melhor MC de 2023 Top 15 melhores rounds Top 15 melhores MCs Top 15 melhores flows Qual batalha que você mais gosta Rapaziada Seu MC favorito Sua batalha favorita Deixe tudo nos comentários Tamo junto É nóis Falou